E já que falamos de tecnologia, esta semana foi anunciado que Cabo Verde foi reconhecido como um dos países que integra o top 100 do ranking mundial de ecossistemas de inovação. Cabo Verde está na 91ª posição, o nível global, e é o 10º nível continental num ranking que, em todo o mundo, é liderado pelos Estados Unidos da América, seguido do Reino Unido. E é meu convidado neste Jornal da Noite, Pedro Lopes, Secretário de Estado para a Inovação e Informação Profissional. Boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Como é que podemos descodificar estes números de Cabo Verde neste ranking internacional? Desde mais, muito boa noite, Marco. É um prazer estar aqui a falar sobre a inovação e a falar sobre este momento importante para Cabo Verde. Fomos reconhecidos como um dos 100 países com o ecossistema mais forte na área das startups e na área da inovação e este é um prémio que é também o reconhecimento do trabalho do governo, mas acima de tudo, o trabalho das nossas startups, dos nossos jovens, que começam a saber que o empreendedorismo de base tecnológica pode servir Cabo Verde e pode servir o mundo. Então é importante dizer que é uma caminhada que eu acho que começa agora, que é fruto de um esforço que tem sido feito e tem sido desenvolvido, mas há muito mais para conquistar. Sendo que, só apenas três países de língua oficial portuguesa mereceram este reconhecimento, o Brasil em 20º, Portugal em 31º e o nosso em 91º. Então estarmos pela primeira vez neste top ranking internacional da startup Blink, que é reconhecida internacionalmente e tem sede em Israel, é um motivo para todos os Cabo Verde a celebrar. Quando falamos de ecossistemas de inovação, estamos a falar em quê? O acesso à internet, as empresas que estão a desenvolver projetos no setor, do que é que estamos a falar? Bem, o que é importante dizer é que Cabo Verde, em termos de continente africano, já estava bem posicionado em termos de governação eletrónica, mas é a primeira vez que somos reconhecidos pelo ecossistema que motiva o empreendedorismo de base tecnológica, que pequenas empresas e que empresas do digital possam dar o contributo para o desenvolvimento do país. Então acho que é importante exatamente este ecossistema, onde nós podemos unir as organizações não governamentais, o governo, o talento dos nossos jovens, as universidades, também as empresas de telecomunicações, que também são importantes, todos juntos conseguimos com a nossa força e com a nossa vontade mostrar que este é o momento de ser digital e este é o momento de Cabo Verde ter um ecossistema preparado para que se possa fazer negócios no digital. Nós estamos a viver numa era em que as novas tecnologias ganharam um boom. Há dias eu li que as ações do YouTube cresceram 35% numa semana, por causa do acesso à internet, etc. Cabo Verde também está a seguir esta mesma tendência, nós acabamos de ver uma reportagem com o Elio Varela, com um aplicativo que pode restriar a Covid, mas em relação a este momento, olhando para o mercado digital, nós estamos a acompanhar esta tendência que neste momento está a acontecer em todo o mundo. Temos, e é importante dizer que o digital é apenas um meio, é uma ferramenta de modernizar os nossos negócios, de dar acesso a outras pessoas. E dou o exemplo de empresas nacionais que têm nome, lideradas por nossos jovens, temos o iPhone em Santiago, temos o Junto em São Vicente, temos também o Chuva também em São Vicente, várias plataformas que neste momento estão a empregar cada vez mais jovens e a contribuir para Cabo Verde. Mas estas empresas creixam-se que para apresentar um projeto ao governo tem que ter um grande patrocinador, ou um banco, ou o Nozi tem que estar por trás para eles poderem apresentar estas plataformas ao governo. Isto é que é preciso desmistificar. O iPhone, por exemplo, quando apresentou o projeto aos bancos, ninguém acreditava no projeto. Hoje em dia o projeto é um sucesso, é mérito deles, mas aquilo que estamos a fazer, e o governo não tem que emprestar dinheiro, o governo tem que dar força sim a estes projetos, criando exatamente um ecossistema. E é por isso que o nosso ecossistema foi reconhecido, pelos esforços que temos feito, temos dado visibilidade às nossas empresas, levámos as nossas startups até o Web Summit em Lisboa e foi este palco internacional que também permitiu mostrar aquilo que fazemos em Cabo Verde com qualidade. E isto é importante. Trouxemos o organizador do Web Summit também aqui, mostrar exatamente tudo aquilo que nós fazemos. Uma aposta nos recursos humanos da nossa juventude, uma aposta na capacitação das nossas empresas. E o acesso ao financiamento para que estas empresas possam desenvolver. Sim, este é o nosso objetivo. O governo tem que apenas dar o empurrão. Tudo o resto é o talento dos nossos jovens. E enganem-se aqueles que pensam que será o governo levar este tipo de empresas para a frente. Nós temos que criar exatamente um ecossistema onde as empresas podem fazer o trabalho. O governo tem que ajudar, apoiar, exatamente fazer a ponte com as instituições bancárias para que os empréstimos possam chegar e que as empresas possam desenvolver as suas ideias, os jovens possam concretizar as suas ideias. Mas é o mérito dele, os esforços deles que vai fazer o nosso país andar para a frente nesta área do digital. Em relação a este aplicativo que vimos há bocado, eu já li muitas críticas em relação a estes aplicativos de rastreamento da Covid. E muitas das críticas dizem que eles podem no futuro, sei lá, não sei qual é a palavra correta para explicar isto, mas eles no futuro podem... a nossa vida pode estar devassada. Há uma falta de privacidade quando estes aplicativos começarem a circular. Aqui em Cabo Verde este problema vai ser posto? De que forma que o governo vai se precaver em relação a estas questões? Bem, dizer que, acima de tudo, nós fizemos logo uma resposta ao digital com o Covid-19. Criámos a solução Covid-19.cv, mais uma vez, criada pelas nossas empresas, pelas nossas startups, com o apoio técnico da Nozzi. A Nozzi reposicionou-se, a Nozzi deixa de fazer para fazer acontecer. Isto é importante, dar força às nossas startups. Relativamente a esta questão, é a privacidade. Coloca-se bem a questão da privacidade. Hoje em dia, muito debatida no mundo. Como é que nós vamos fazer e reagir com isto? Esta solução, apresentada por um conjunto de cidadãos, liderada pelo engenheiro Elio Varela, permite exatamente que os cidadãos possam garantir a sua privacidade. O governo vai analisar e com uma solução do Conselho de Ministros vamos criar um enquadramento também legal para que esta solução de cidadãos cabo-verdianos possa servir o nosso país. E é tempo de, em Cabo Verde, nós percebermos que o mobile, percebemos que o telemóvel, os computadores são uma ferramenta para nos capacitarmos, uma ferramenta também de luta contra as doenças e contra pandemias. Esperemos que seja a última do nosso século, mas se vierem mais, estamos preparados através do digital. E já vimos que é tempo de ser digital. O teletrabalho, a peça que apresentou há bocadinho, este é um dos desafios também das nossas empresas. Como é que elas podem modernizar? Eu acho que é importante... E como é que elas podem se internacionalizar? Internacionalizar. Primeiro, eu acho que é importante modernizar também as nossas empresas. E faço e lanço o desafio aos empresários mais tradicionais para consultar os nossos jovens. E este é um desafio também para a nossa geração, a geração da juventude que tem um acesso e um domínio da internet e um domínio daquilo que são os computadores e os meios digitais para modernizar as empresas cabo-verdianas para chegarem mais longe. Então, com o talento dos jovens, com a forma inovadora que os jovens têm para a capacidade de desenvolver as ideias, com o apoio do governo e também com a vontade das empresas mais tradicionais procurarem soluções inovadoras, podemos ir para a frente. E isto é importante, porque as soluções das empresas têm que estar resistentes ao choque. Nós vimos aqui um choque claro, que é a questão do Covid-19 e que fez com que as nossas empresas pudessem perder algum alcance e muito negócio. Nós queremos que através do digital possam continuar a fazer negócio, possam chegar às pessoas e isso é importante. Quem chega à Cidade da Praia encontra uma grande obra que está na Avenida do Aeroporto, que é um centro, um startup, um centro tecnológico que vai nascer aí na praia. A Covid-19 atrasou o projeto. Como é que este projeto vai ficar? Este ano vamos ter este centro das startups inaugurado? Sim, é um parque tecnológico. Parque tecnológico. Exatamente. O parque tecnológico em Santiago. Estamos também a construir um em São Vicente. O nosso objetivo é agora acelerar as obras. Estiveram paradas durante um tempo. O objetivo é que possa ser concluído ainda este ano para servir Cabo Verde na área do digital. Também é importante dizer o capso marino é La Link, que vai estar também em breve concluído e que vai permitir uma maior conectividade de Cabo Verde ao mundo. Então, temos maior conectividade, temos infraestruturas preparadas e com o talento dos nossos jovens e com este ambiente que estamos a criar favorável, acreditamos que o digital vai dar contributos à economia cabo-verdiana. Muito bem, agradeço ao secretário de Estado Pedro Lopes, secretário de Estado da Inovação e da Formação Profissional, que nos ajudou a perceber como está o setor digital aqui em Cabo Verde, numa semana em que Cabo Verde foi considerado pelo ranking mundial dos ecossistemas de inovação como um dos 100 países que mais têm desenvolvido. Só por uma questão... Sim, Marco, se me permite, só para terminar. Visitem a página digital.tv, www.digital.tv, vejam o Diretório de Soluções Públicas e Privadas de Cabo Verde para o Mundo, desenvolvidas pelos nossos jovens. É importante que cada vez mais comecemos a utilizar soluções digitais feitas aqui em Cabo Verde pela nossa juventude para servir o nosso país. Muito obrigado a todos e obrigado por esta oportunidade. Muito bem, agradeço ao secretário de Estado Pedro Lopes.